Fala pessoal, Alessandro Loyola aqui. Nesse vídeo, você vai receber algumas informações super importantes sobre testosterona. Eu espero que essas informações sejam úteis para você e que sirvam para abrir ainda mais os seus olhos. Afinal de contas, o que é testosterona? A testosterona é um andrógeno, um hormônio masculino, produzido principalmente nos testículos, caso você tenha testículos, sendo responsável pelo desenvolvimento das características sexuais do homem entre vários outros efeitos. É a testosterona que faz a barba crescer. É a testosterona que torna os homens duas vezes mais fortes na parte superior do corpo e 30% mais fortes na parte inferior do corpo quando comparados às mulheres. É por causa da testosterona que os homens tendem a ter tendões mais resistentes, pulmões 25% maiores e uma frequência cardíaca máxima 10 batimentos maior que aquela que nós encontramos entre as mulheres. Basicamente, sem medo de ser feliz, sem medo de errar, a gente pode falar que é a testosterona que faz um homem ser um homem. Quando que a testosterona começa a cair? Os níveis de testo no homem atingem um pico entre os 20 e 30 anos de idade e começam a cair 1 a 2% ao ano a partir daí. Por volta dos 40 anos de idade, um de cada seis homens já apresenta sintomas de deficiência de testo. Por volta dos 50 anos, um de cada cinco. Aos 60 e 70 anos, aproximadamente um de cada três homens já tem deficiência de testo. Quais são os sintomas disso? Os principais sintomas de deficiência de testosterona no homem incluem, vamos lá, cansaço fácil, dificuldade de ganho de massa muscular, aumento dos acúmulos de gordura localizada, diminuição do desejo sexual, humor depressivo, aumento dos estados de ansiedade, enfraquecimento ósseo, disfunção erétil, diminuição das ereções espontâneas matinais, dificuldade de atingir o orgasmo. E quais seriam os malefícios no longo prazo de uma testo baixa? Bom, no longo prazo, estados crônicos de deficiência de testosterona podem resultar em anemia, perda da massa óssea com aumento do risco de fraturas, aumento do risco para a obesidade com aumento da dificuldade para perder o excesso de peso acumulado, aumento do risco para doenças cardiovasculares. Anota aí que homens com testosterona mais baixa infartam mais do que homens com testosterona mais alta. Também tem aumento do risco para diabetes, aumento do risco para transtornos depressivos e problemas sérios de memória. Quais seriam os benefícios de estar com a testo em dia? Os laboratórios oferecem resultados com níveis que são considerados normais de testosterona que não correspondem aos níveis em que os homens se sentem bem. De um modo geral, qualquer, independente da faixa etária, um homem não deveria ter uma testa total abaixo de 650 NG por ml. Nos homens com sintomas de deficiência clínica, de testo e baixos níveis documentados, o tratamento específico é capaz de melhorar absurdamente a qualidade geral de vida, além de aumentar a massa muscular, auxiliar na perda do excesso de peso, melhorar a qualidade do sono, aumentar a capacidade de foco e a resiliência emocional, restaurar a libido e o funcionamento sexual. É fundamental você deter na sua mente que nenhum tratamento de reposição ou otimização dos níveis de testosterona vai funcionar se ele não for acompanhado de mudanças nos hábitos de vida. Então, você vai ter que ter uma alimentação mais adequada, vai ter que fazer uma prática regular de atividades físicas direcionadas para aumentar a testo. Quando que você pode tratar isso? Independente da faixa etária, qualquer homem, com sintomas importantes de deficiência de testosterona e níveis laboratoriais abaixo do considerado ideal para sua faixa etária, qualquer homem desse tem indicação formal de tratamento. No Brasil, apenas na faixa dos homens dos 40 anos de idade para cima, a gente estima que existam pelo menos 8 milhões de cuecas sofrendo com deficiência de testo. E muitos desses caras não sabem do problema. 8 milhões. E eles seguem sofrendo e lutando contra os sintomas de um inimigo que eles nunca enxergaram na vida. Está na hora da gente começar a mudar isso. Se você quiser mais informações, entre em contato com o link que está na bio aqui desse perfil. Grande abraço, pessoal! Tchau! 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 Tchau!